E olha só, nesse período do ano, gente, o tempo geralmente fica bem mais seco, né? E com isso, os incêndios acabam se tornando cada vez mais comuns. Em 15 dias, um único ponto de apoio de Rio Preto pegou fogo duas vezes. A última vez foi ontem à tarde. E com isso, a população, claro, sofre bastante. No local, ainda há muita fumaça. Vestígios de um incêndio que tomou conta deste ponto de apoio no Jardim Nazaré, em Rio Preto, na tarde de terça-feira. Imagens feitas de um celular por um telespectador mostram a fumaça densa que cobre todo o bairro. Viaturas do corpo de bombeiros foram chamadas para apagar as chamas. Quem mora aqui perto reclama das constantes queimadas. Quando pega fogo assim, até o bombeiro chegar, é muita fumaça, entendeu? E às vezes as pessoas também vêm desmanchar a televisão, põe fogo em cobre, põe fogo em pneus. Então é complicado. Faz 33 anos que eu moro aqui e essa vergonha, esse pedaço aí. Nós não estamos aguentando mais. Por quê? É a fuligem que é até o de menos em relação à fumaça que nós inalamos. Os pontos de apoio são áreas públicas, onde o entulho dos pequenos geradores pode ser recebido e separado antes da correta destinação final. Aqui se encontra de tudo. Sofás, galhos de árvores e muito entulho. Só em Rio Preto existem 15 locais como este. Este foi o segundo incêndio, só que neste local, em menos de 15 dias. De acordo com a polícia, quem for flagrado colocando fogo em terrenos baldios e pontos de apoio como este, vai responder por crime ambiental. E você fala com o pessoal do ponto, eles dizem assim, que são os que dormem na rua, as pessoas que dormem na rua, os mendigos, que jogam fogo. Olha só, a prefeitura disse que de ontem para hoje foram registrados três incêndios que podem ser criminosos. Disse ainda que pretende cercar os locais que ainda não são fechados e reforçar a segurança nos pontos de apoio. A polícia vai investigar o caso.